Ó, aquele que trabalha 12 horas por dia, aí o maluco fala, não vive, trabalhe 9 horas por dia, aí o nego fala, você não vai ter nada na vida, trabalha 6 horas na vida, aí o nego, que vida boa, você não trabalha, aí o nego, vagabundo, você mora com seus pais, nego, mantido, você tem dois empregos, aí o nego, roubando o lugar de quem precisa, pior que é assim, mano, você é um empresário, nego, explorador, caralho, é assim, puta merda, você é funcionário, você só vive para enriquecer seu chefe, caralho, mané, funcionário público, não faz nada, você mora de aluguel, desperdiçando seu dinheiro, casa própria, você não vai pagar tudo, você tem carro, que ridículo, compra uma casa, você não tem carro, como vive ser um, você viaja, aí nego, com certeza é cotas, entra em conta, na verdade não sei o que que é isso, acho que é cotas, não entendi isso aqui, você não viaja, não aproveita a vida, eu já vi nego falando assim, você viaja, nego, com certeza está passando cartão de crédito, está no crédito, aí ó, você vai ficar em casa, nego, depressivo chato, sai todos os fins de semana, aí nego, sua vida é vazia, suas aparências puras, você postou uma foto, nego, ele gosta de se mostrar, não posta nada, nego, certeza que está fazendo algo errado, você é solteiro, nego, ninguém quer, em um relacionamento, nego, vamos ver quanto dura, você é gordo, esse tem problema de saúde ou vai ter, você é magro, esse tem problema de saúde ou vai ter, opa, você é fit, injetando qualquer um, você é sincero, não sabe tratar as pessoas, educado, que falso você é, entenda que nesta vida, nada, absolutamente nada que você faça vai fazer os outros felizes, ou talvez alguns, mano, pessoa que só reclama nesse ponto, claro que a gente tem que reclamar principalmente aquilo que a gente consome, pelo amor de Deus, não vai aceitar tudo na sua vida não, senão você pode ser um tremendo idiota, porra, tudo na sua vida, até da vida dos outros, é esculacho, você quer pica, só não quer saber, só não está sabendo pedir, normalmente quem se importa com essas porra é mulher, porque se um cara, porra, eu vou viajar, nego, fala, ah, não sei o que, não sei o que, vai tomar no seu cu, filho da puta, dá uma mamada aqui no meu pau, seu arrombado de merda, tomar no seu cu, vai se foder então, arrombado, fica aí todo fudido, estressado na calçada, todo estourado, sendo traído pela mulher, todo fudido, seu arrombado, seu merda do caralho, tomara que tua mãe morra de AIDS, teu pai morra de cirrosa, aquele velho bíblico desgraçado, tomar nesse teu cu, manda logo essa, não perca o meu tempo não, manda essa e suma, tchau, vai nem ouvir mais falar de mim, é chato pra caralho, quer pau essa porra, tomar no cu, é mano, eu sou logo curto e grosso, não tem essa não, mas nem eu vou falar, ah, não sei o que, não sei o que, é um batucão, é um batucão, é grosso, minha pica também, vem aqui dar uma mamadão, uma sugada, ah, tem 6 centímetros, mas é grosso, é chato pra caralho, tudo se importa mano, se a pessoa tá ficando se importando do que a pessoa faz da vida, não me importa se a pessoa estiver fazendo crime, aí sim, se a pessoa viaja, eu vou reclamar, caralho, que porra é essa?